Você falou que foi feliz porque você foi campeão também, bicampeão mundial. Mas você guarda alguma pena de não ter jogado todas as partidas? Não, é evidente que se eu dissesse não, o Brasil foi campeão, foi ótimo, foi feliz e tal, eu não guardo pena nenhuma, seria mentira, né? Seria mentira. Eu gostaria de jogar a final, eu gostaria de ter jogado a final. Aliás, a gente se prepara para isso, porque era quase a mesma turma, né? Você viu que foi pouca mudança, porque um pessoal de 58 estava todo, então era um grupo muito nudo. E na contusão, é evidente que eu nunca esperava de ficar fora, porque eu senti que era grave quando eu chutei a bola, não sei se vocês se lembram, eu bati de esquerda, a bola bateu na trave, e eu, quando eu quis acompanhar, eu senti que a perna bandiou. Mas eu ainda não percebi que era muito grave. Aí eu tentei, aí não deu, não deu para afirmar a perna não cair, porque foi um desgarro muito grande no adutor, né? O monstro me desprendeu do rosto. Eu ainda forcei, ainda saí de campo para ver se dava para voltar. E não deu. E nesse jogo eu tenho um fato bonito, que tem uma hora que eu já estou machucado, eu estou com a bola na, assim, mais ou menos, na lateral, eu acho que foi o Massopusca, eu não sei qual é o jogador da Checa do Máquia, ele para, ele não dá o combate, ele espera eu fazer a jogada. Ele corre em direção, ele é para disputar a bola, mas aí ele reconhece a sensibilidade humana daquele jogador, homem culto, homem que lia Shakespeare. Ele vê pelo rosto de Pelé, ele vê a dor, ele vê o drama, vivido naquele instante pelo grande Pelé. E acontece que o Massopusca simplesmente se perfila, em uma posição de respeito quase militar, se vê a fila. O estádio inteiro, um silêncio total. Todos os jogadores pararam. O Pelé então com a ponta de pé, bate, a bola sai e mais um último, aí abraça. É lindo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.